1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Nessa cidade todo mundo é do chum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Que bebida é essa aqui? Suco de limão com coco Esse é o melhor suco da Bahia Bom, e aí, câmera? Até o câmera está experimentando, tá bom? Parece bom para ressaca E tem limão Limão é bom também para recuperar De ressaca é coisa cítrica Eu quero, porque faz tempo que eu não como geladinho É como não, né? É chupa, é porque fica meio... Muito bom Vamos lá Vamos lá Não estamos sozinhos Em câmera Ainda bem, né, câmera? Abençoe o câmera aqui Na praia de nudismo Oh, rapaz Eu quero saber Para quem nunca tirou a roupa como eu Não tem como A primeira vez Você fica curiosamente Você fica tímido Olha, baixa a cabeça Dá risada Porque é bom para você É novidade Mas depois se acostumou É um vício, uma droga As trinta a mais Você quer esquecer As trinta a mais Você quer esquecer O Guia estava ali Explicando sobre A história de um cabra mágico Eles vão querer paquerar Vão querer namorar Vão querer brigar Vão fazer tudo Tudo aqui fala de amor Estou pensando em minha amada Que pegou a estrada Foi viajar É muito amor É muito amor por Aremebe Ai, ele foi brigar Ai, meu Deus do céu Pinga Pinga gay? Eu vou, sei lá Não foi nem com intenção Vem cá, menino Me ajude aqui Cristalina, hein De onde é essa água? Vem do rio Que rio Ó, já estou ouvindo O som do tambor Eu gosto do povo aqui Tem uma cultura muito forte Agora pedi a carajé E vamos ver se eu gosto Já chega a comer a carajé Vai embora a comer a carajé Salvador é lindíssima A Argentina também é muito linda gente E somos bons recepcionistas Não muito E vocês, muito melhor Com certeza Já viu, não precisa nem perguntar mais nada Muito linda Todos precisam conhecer essa cidade Esse estado Bahia Que não me sai do pensamento É isso aí, pô O negócio é tocar, cantar Já não é mais comigo E o pra atravessar Com a minha galinha De braçada eu vou nadar A criatividade não tem preço nenhum Qualquer criatividade que você tiver E ela fazer sucesso Não tem estimativa de valor O pai Roberto Diogun E o pai Tempinho Então, só se quiserem ser o tudo Só se quiserem Já foi? Foi tudo de vez E vocês vão ver a transformação da baiana daqui a pouquinho Eu te amo Liga pra mim Não é não, nego Eu gosto da nega Boata Eu gosto da nega Que samba O pé faz assim Mãozinha pro ar Balanço o pescoço Pra lá e pra cá Zigi ri 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 Legenda por Sônia Ruberti